E falando em Marcelo, tá chegando aqui Marcelo, tudo bem? A distância, a distância segura, não, só virtual. Aquele aperto de mão bacana? Por aqui, só esse aqui. Gente, seguinte, olha, tava papendo aqui fora do ar com o Marcelo, é porque o governo do estado começou a divulgar algumas datas específicas sobre liberação ou não, seja na área do esporte, da economia, do transporte, várias atividades que são essenciais e importantíssimas. Marcelo, o que não se faz entender é se o campeonato catarinense pode ou não voltar às atividades e eu fico curioso porque eu não aguento mais sem ver o nosso Marcílio Dias e todas as equipes jogarem, né? A gente tá tentando entender. Boa tarde pra você de casa, boa tarde, Caleb. Vamos dar uma olhadinha porque o governador Carlos Moisés anunciou hoje pela manhã um decreto com esse plano de medidas regionalizadas pra conter o avanço do coronavírus. Olha só o que trata sobre o esporte. O decreto diz o seguinte, a gente tem a imagem aí, Caleb, suspenso até dia 5 de julho o calendário de eventos esportivos organizados pela Fesport, bem como acesso público a eventos e competições da iniciativa privada. Esse decreto foi publicado agora há pouco. O catarinense não é da Fesport. Não é da Fesport, é um evento privado, da iniciativa privada pela Federação Catarinense de Futebol. Fica dúbio, ali a gente não consegue entender ao certo aquela parte final do decreto, inclusive a gente tá em contato, já fez contato com a Federação Catarinense de Futebol e também com a assessoria de comunicação, a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado pra gente tentar destrinchar aquela parte ali. Por esse entendimento do decreto estabelecido pelo Governo do Estado, não podendo ter acesso do público em eventos esportivos da iniciativa privada, quer dizer que abre-se precedência para que o campeonato catarinense possa retornar na mesma modalidade da Alemanha sem público. Sem público. Inclusive o governador falou sobre isso e a gente vai tentar entender agora. Caleb e Moreno juntos aqui no BG, olha só. No que diz respeito aos esportes, até 5 de julho então suspenso o calendário da Fedesport, bem como o acesso público a eventos e competições da iniciativa privada. Então restringe-se aqui as atividades, o calendário oficial do Estado de Santa Catarina, que é um calendário da Fedesport, mas ao mesmo tempo as competições, enfim, estariam autorizadas. O que não está autorizado é exatamente o acesso público. Ou seja, nós não poderemos ter a presença de público então a partir do dia 5 de julho nesses eventos e competições. Tudo leva a crer então que a partir do dia 5 de julho a gente tenha suspensão até lá do campeonato catarinense de futebol, mesmo sem a presença do público, por essa fala final do governador do Estado, Carlos Moisés. Hoje pela manhã foi um debate aqui na nossa redação, na nossa edição, tentando entender essa parte do decreto. Como eu falei, a gente está em contato com a comunicação do governo do Estado. Claro, esse decreto foi publicado agora há pouco, então o pessoal está respondendo esses questionamentos e a gente traz durante essa edição do Balanço Geral e também na edição de amanhã, claro, essas informações atualizadas para você. Será que o campeonato volta só em 5 de julho? Volta antes sem a presença do torcedor? O torcedor vai ficar um pouquinho mais, digamos assim, ansioso por essa liberação. Eu conversei com a Federação Catarinense de Futebol agora há pouquinho, até a Federação está confusa sobre esse decreto, mostrando aí que também tem dúvidas sobre as datas. A nota diz o seguinte, tomamos conhecimento dessa liberação hoje pela manhã e agora ficamos no aguardo de novas informações concretas e do decreto completo para então conversarmos com todos os clubes, sabermos a intenção de cada um e daí definirmos os próximos passos, diz a nota da Federação Catarinense de Futebol. Está chegando perto de a gente ter essa definição, se o estadual volta ou não, já já a gente tem essa confirmação, portanto, aqui em Santa Catarina. Marcílio Dias está preparado para esse provável retorno? Eu perguntei ao presidente, veja aí. A expectativa é grande para essa semana, onde acredito que vão ser liberadas as atividades aqui para a volta do Campeonato Catarinense. Embora ainda mantenham, continuo com a minha posição de ser contrário a isso, principalmente nesse momento agora, acredito que a gente poderia esperar um pouco mais, mas ok, se as autoridades entendem assim, a gente vai cumprir o que for determinado, né? Então, assim que eles liberarem para voltar, nós vamos retornar às nossas atividades também. Nós vamos nos preparar, assim como já estamos fazendo, com a compra dos kits, compra de alguns materiais, para poder voltar. Não vamos conseguir cumprir tudo o que foi determinado, né? Porque a nossa estrutura não permite, nem financeira, nem física, mas tudo que estiver dentro do nosso alcance, nós vamos fazer para poder dar as melhores condições de saúde, de trabalho, né? Para os nossos atletas que, além de qualquer coisa, são seres humanos também, têm suas famílias e precisam estar protegidos, assim como a nossa comissão técnica, os funcionários, todos aqueles que trabalham ali no dia a dia do clube. O presidente mantém essa postura contra a volta dos jogos do Campeonato Catarinense de Futebol.